Música Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino e estamos começando mais um programa Prosa Café e Viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim na cidade de Franca, São Paulo O programa de hoje está bom demais, estou tendo o prazer de receber uma turma de amigos, jovens amigos Resolveram se unir em torno da nossa querida Viola Caipira Para lutar e mais gente nessa luta da nossa música Caipira, defendendo a nossa música Caipira Da cidade de Nuporanga, Orquestra Amigos da Viola Na sequência, um trio que faz parte da história da música sertaneja aqui na cidade de Franca Já está fazendo bonito por onde passa e faz parte da história do Prosa Café e Viola também Estou falando do trio Silverado E logo em seguida, os queridos amigos, casal simpaticíssimo que eu tenho no meu coração Paulinho Gama e Adelita Ó, sai daí não, o programa está bom demais, manda com o Alcafezinho que já já nós estamos de volta Na hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Mogiana Aprenda a dirigir moto ou carro com aulas ministradas por professores capacitados e sintonizados com as rígidas leis do trânsito Bons motoristas se formam na Autoescola Mogiana Parcelamento em até 10 vezes no cartão, cheque ou boleto Rua General Carneiro 405 Fone 3723-2323 Ou 99989-2122 Um quarteirão abaixo do terminal de ônibus da estação Autoescola Mogiana Na ótica visual, você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos, cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você Na ótica visual, você é especial e pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315, bairro Estação Fone 3721-0689 Venha realçar seus olhos com muito charme e visual Churrascaria Recanto do Cupim Pra você que gosta de saborear um bom churrasco, vem até nós Mais uma deliciosa opção para Franca e região E além do rodízio, servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio, playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Cerqueira 1807, no Complexo Galo Branco Disque entrega 3723-0007 Churrascaria Recanto do Cupim Escola de Música Quintal do Poeta Aqui você encontra cursos de canto, violão, piano, canto em inglês, flauta, guitarra e baixo Musicalização para todas as idades, inclusive para alunos especiais Ligue 3409-7923 Quintal do Poeta Rua Augusto Marques 1718, no Centro de Franca Voltando com o nosso prosa café e viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim Para começar o nosso programa de hoje Estou tendo o prazer de receber pela primeira vez Da querida cidade de Nuporanga A orquestra Amigos da Viola E aí moçada, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus É um prazer imenso estar aqui Prazer é nosso E essa casa bonita, cheia de gente Os parceiros também nossos Sim Estrúcio Verado, que já tocou com nós É um prazer imenso E a todo o pessoal Que tá aí presente Coisa boa Prazer é nosso receber vocês pela primeira vez Uma turma de jovens aí em torno da Viola Caipira Vamos fazer o seguinte Vocês começam cantando Depois nós vamos falar da história de vocês Pode ser? Tá ok, sem problema Vai começar com o que, Jonas? Com o Mercedita Vai lá, chora a viola então Beleza O destino aqui me trouxe Canta pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou Recordo com o meu sertão quem mandou Saudade 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 Meus encantos Mercedita Perfumada Flor bonita Me lembro de uma vez Pra conhecer no campo Muito longe Numa tarde Hoje só fico saudável Desse amor que se desviou E assim nascer Com o nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor deixou-me doido Ela se foi com outro amor E assim me fiz Com o que é querer O que é sofrer Porque liguei meu coração E o tempo foi passando E as campinas verdejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar de um tempo Já passando Mercedita Esta lembrança Paldita Da minha triste canção E assim nascer O nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor deixou-me doido E se foi com outro amor E assim me fiz O que é sofrer O que é sofrer O que é sofrer O que é sofrer Porque ele deu Meu coração Tá aí Grande sucesso Mercedita Uma versão Gravada originalmente Aqui por Belmonte Amaraí Aqui nas vozes Dos amigos da viola Da cidade de Nupurã Coisa boa rapaz Vamos mandar um merchanzinho Aqui Daqui a pouco Nós volta com a prosa Quero falar da ótica visual Ótica visual Que há quase 40 anos Atende Franca e região Oferecendo o que há De melhor em ótica São vários modelos As melhores marcas Um preço muito justo Esperando você Lá na rua Voluntários da Franca Na esquina Com a praça da estação Ali no coração da estação Você que está na região De Franca Vale a pena Dar um pulinho aqui Bem pertinho aqui E ir lá na ótica visual Certo? E lembre-se O nosso novo visual Passa pela ótica visual Parceira aqui do Prosa Café E Viola Bom Estou sabendo que há mais ou menos Um tempo Um ano atrás Entrou um caboclo Na vida de vocês aí Que está mexendo os pauzinhos Para levar vocês Para tocar toda banda É isso aí É o Camilo ali Isso Camilo Quem quiser contratar Vocês Quem quiser levar Essa orquestra bonita Para tocar pertinho deles Como é que faz? É só ligar né No 9190 6635 Falar com a Érica E no 981270330 Falar com o nosso empresário Camilo Camilo Isso Os dois telefones Prefixo 16 Isso Bom demais da conta Mais uma? Vamos lá O que vai agora Jonas? Canoeiro Ô coisa boa Vamos lá Carreirinho Isso Domingo de tardezinha Eu estava mesmo à toa Convidei meu companheiro Pra ir pescar na lagoa Eu amarei de filhão Ai, ai Vamos pescar de canoa Eu levei meus apreparos Pra dar uma pescada boa Eu saí logo sereno Lemando a minha canoa Para remanda que eu dá Ai, ai Tava um balanço na proa Foi descei do rio abaixo Remando a minha canoa A canoa foi rasgando Foi deitando Hasta a boa A garra sabe ser que louco Ai, ai Chega perto Ela voa O rio tava enchendo muito Foi encostando a canoa Eu entrei numa laçante Fui saindo ao calagô Foi mexendo aquele lua Fui saindo ao calagô Ai, ai Onde os pintados amou Pra pegar peixe dos bão Da trava e a gente soa Eu jogo timbonada Que a fecharia contou Joga a rede golfinho Ai, ai O dourado amou Beleza Obrigado Obrigado Amigos da viola Orquestra amigos da viola Da cidade de Lupuranga A quem eu quero agradecer muito Jonas, José, Davi E Companhia Limitada Obrigado Por ter passado aqui Pela nossa festa aqui Incrementado o nosso dia E quando quiser voltar As portas estão abertas Muito obrigado Ronaldo Também ao Aldemir, né Que é empresário Que deu essa oportunidade Pra gente estar aqui também Muito obrigado A todos presentes também Muito obrigado mesmo De coração Bom, nós vamos pra um rápido Intervalo comercial E já já estaremos de volta Recebendo Trio Silverado Você sabia que o sorriso Proporciona melhor a física E emocional? Quer sorrir melhor E mais à vontade? Fale com o Dr. Wellington Ele traz uma nova maneira De alinhar os seus dentes É o aparelho invisível Isso mesmo Invisível Não precisa colar nada Sobre seus dentes E fica totalmente imperceptível E se você tiver falhas de dentes O Dr. Wellington Disponibiliza implantes dentais E próteses sobre implantes Em Franca Rua Líbero Badaró 1445 Fone 3723-3957 CRO 55744 Fale com o Dr. Wellington E sinta prazer em sorrir Rápido Fale com o Dr. Wellington Passar de esconda Afeição de pressão arterial Controle do dia 10 Fale com o Dr. Wellington E em torno 3023-3957 38-3957 Transporte com o Dr. Wellington Toca Confecções e presentes A loja da economia Peças a partir de 12 reais Aqui você encontra roupas para toda a família Do P ao GG Feminino, masculino e infantil Sandálias, bolsas, acessórios, presentes e muito mais Rua Ouvidor Freire 1987 Em frente ao Poupa Tempo Telefone 3409-7094 Toca Confecções e presentes Para a brisa do seu carro está trincado? Quebrou? Vem pra cá Leão acessórios O vidro da porta não sobe Tá emperrado Leão acessórios Mão de obra especializada Ótimos preços e facilidade para pagar Em até seis vezes nos cartões Visa e Mastercard Para a brisa, borrachas, máquinas de vidro elétrico E manual Fechaduras, engates, protetor de cárter E muito mais Em Franca Rua Freire Germano 2268 Anexo ao posto Três Colinas na estação Fone 16 3720-7600 Leão acessórios Jagmar A força do aço Na Jagmar a satisfação do cliente é o mais importante Você é atendido de acordo com sua necessidade Temos uma variedade de produtos como Aços 1020-1045 Aços especiais, bronze, barra chata, entre outros Cortamos chapas até 100 milímetros Corte e dobra de peças diversas Temos também venda de alumínios em chapas Todos os materiais são cortados de acordo com o pedido do cliente Acesse www.jagmar.com.br Rua Francisco Marques 1570 Vila São Sebastião Franca Telefone 16 3720-9898 Jagmar, a força do aço Voltando com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca, São Paulo Quero falar pra você agora da Franca Aparelhos Auditivos É, pra você que tá Percebeu que tá com dificuldade pra escutar a gente aqui Você pode tá com deficiência auditiva Tá ficando surdo, é isso mesmo É, se não escutou, pergunta pra quem tá do lado aí O que que eu tô falando, que a gente explica Mas percebeu isso? Agora o caso é sério Vá no Otorrino, faça um exame de audiometria Tá, pra medir essa perda de audição E havendo a necessidade do uso de aparelhos auditivos Você procura a Franca Aparelhos Auditivos Que fica ali na rua Santos Pereira Número 581 No bairro Cidade Nova Aqui na cidade de Franca Tá, e lá, além de você ter Os melhores aparelhos auditivos do mercado Você tem também a assistência e o acompanhamento da doutora Mara Que além de fonoaudióloga É também neurocientista Tá, e tem uma pessoa com essa formação Nesse processo de reaprendizagem Que é um processo de reaprendizagem Da maneira de ouvir Ouvir com o aparelho auditivo Pessoa que tem essa perda de audição Geralmente isso acontece de forma gradativa E a pessoa acostuma com aquela audição Que ela tá naquele momento Então quando coloca o aparelho Retoma todas as perdas De anos aí Geralmente acontece em anos A coisa é muito lenta Então tem que reaprender a ouvir Eu falo isso com muita propriedade Que eu sou usuário de aparelho auditivo E passei por isso tudo E posso afirmar Que lá na Franca Aparelhos Auditivos Você será muito bem servido Ok? Franca Aparelhos Auditivos Rua Santos Pereira Número 581 No bairro Cidade Nova Aqui na Cidade de Franca Parceira do Prosa Café e Viola Tô tendo o prazer de receber os amigos Tô falando de Michel, Pedrinho e Volney É o trio Silverado Aqui no Prosa Café e Viola E aí, como é que vocês estão? Quem vai falar? Quais dos três vão falar aí? Deixa o mais velho falar aqui Não, o mais novo Começado daqui pra lá, né? Tudo bem, Volney? Boa noite, tudo bem e vocês? Bom demais, graças a Deus É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês E obrigado ao Ademir Prado, empresário Por nos ter convidado Agradecer imensamente a vocês De coração, viu gente? Tá? Pedrinho, tudo bem? Tudo em ordem Tudo certinho Meio resfriado, mas tô aqui também Pra dar uma força aqui Você tá sempre resfriado E sempre canta bonito Então continua resfriado Porque você canta bonito Então, vamos tentar então Obrigado Bom demais, você cantar, tudo bem? Michel? Graças a Deus, muito bom, né? Coisa boa receber vocês aqui de novo Vamos cantar? Nós que agradecemos Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vai começar com o quê? Vai começar com a moda do Tchão do Carro E José Caetano Herba Sim Presente especial Ô, isso é bonito Certo? Vou até ajudar aqui Faz uma ajuda pra nós aí Que eu vou fazer o decramado Eu achei no chão do shopping Na semana do Natal Uma cartinha amassada na entrada principal Fui lendo as primeiras linhas Não vi nisso nem o mal A criança que escrevia Ao Papai Noel pedia O presente especial Eu não tenho cavali Nem radinho pra escutar Tenha roupinha surrada Mas que ainda dá pra usar Mas o que eu queria mesmo Isso eu queria ganhar Se o Senhor não se incomoda Uma cadeira de rodas Pra minha mãe passear É sete rodas macias E no plano sai rodando Quando chegar na subida Eu mesmo vou empurrando Quero ver mamãe sorrindo Quero ver mamãe passeando E na noite de Natal Eu vou ficar no quintal A noite inteira esperando Rejei a carta e chorei E fiquei indignado Ela não tinha endereço E ninguém tinha assinado Somente no rodapé Tinha o retrato gravado Eu moro lá na favela Na ponta de uma biela No lugar tão complicado Passei a semana inteira Passei a semana inteira Muito triste, aborrecido Mas na noite de Natal Mas na noite de Natal Falaram nos meus ouvintes Quem escreveu a cartinha Foi o menino sofri Mas hoje ele está feliz As casas de André Luiz Atenderam seu pedido Coisa boa Coisa boa Coisa boa Presente especial Tchau do carro Desculpa, acabei Tchau do carro É quem mesmo? José Caetano Herba José Caetano Herba Simplesmente José Caetano Herba É os cowboys caipira Trio Silverado Coisa boa Bom, quem quiser contratar Trio Silverado Como é que faz? Aí é o Valneia Que fácil, né? É só ligar e esperar Um tempo que a agenda está cheia É, o pessoal tem ligado Graças a Deus Coisa boa Coisa boa 16, né? 9 9122 7620 Está aí embaixo na telinha Para vocês conferirem Tá? Viu? 16 9 9122 7620 0 Falar com o Volney Ou com a Eva Tá? Obrigado Coisa boa Quem contratar o Trio Silverado Vai levar de lambuja Que é menino ali de boné ali Do Tião Carreiro, certo? Ah, vai levar ele? É, costuma levar ele de vez em quando, certo? Está sempre acompanhando vocês Aliás, eu vou falar Os bonés nossos Fábio Borges Fábio Borges ali na percussão Para aproveitar a deixa David Rast Ali no violão Ítalo Castro Na sanfona Nosso amigo Vanello Que depois vai continuar com Paulinho Gama e Adelita De verdade Mais uma? Vamos Vamos O que é que vai agora? Vai ser um poporri de cururu Em homenagem aí Nós vamos começar Fazendo homenagem ao João Mulato E o Pardinho que gravou Sim Depois nós vamos fazer uma homenagem ao Cacique Pajé E por último ao Zé Carreiro Carreirinho Vai lá Música Segunda-feira de tarde Tava caindo garoa Cheguei na beira do rio Peguei a velha canoa E a canoa foi rodando Ai, eu fui sentado na proa Sou violeiro e pirangueiro E só canto moda boa Toda moda que eu invento Quem escuta não enjoa Cantando o trilho silveirado Ai, ai, garanta a nossa coroa Comprei uma mata virgem Do coronel Bertolini Fiz o rancho de barro Amarei com cipó cambina Fiz na beira da lagoa Só para pesca traída Eu não me incomodo Que me chamem de caipira No lugar que o trio canta Muita gente admira Música 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 Muita gente não conhece O cantar da corruí Nem sabe o gosto que tem, a pinga com sucupira Mora no lar, na cidade, não se come caboquina É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira As violas nós faz e comenta, nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas e as modas, mas não repetiu Nem de repente é relógio de igreja e o triste cantado desvio E agora com essa vitória, ainda mais nossa clama subiu E vocês não devem discutir se viemos aqui o Valdemir que pediu É isso aí, trio Silverado mandando recado aqui pra gente É os cowboys caipira Quem quiser contratar é só ligar e levar pra qualquer lugar do Brasil que esse mino vai Obrigado mais uma vez Nós que agradecemos o convite e a oportunidade de estar aqui e divulgar nosso trabalho também né É isso aí Muito obrigado Quando quiser votar é só falar Obrigado Ronaldo Precisando nós também Tá certo Eles vão continuar com a gente, tomando mais um cafezinho com nós aqui E daqui a pouquinho vou ter o prazer de chamar esse casal maravilhoso Aliás, vou até adiantar, semana passada fizemos 55 anos de casado É uma história, né, bonita demais E cantando junto esse tempo todo Estou tendo o prazer de receber Paulinho Gama e Adelita É rapidinho e a gente tá de volta Copenhagen Fabricação e montagem de móveis planejados para residências, escritórios, lojas, todo tipo de ambiente Várias opções de cores em MDF Kit de porta de correr de última geração Gavetas com corrediça telescópica e puxadores em alumínio Conforto, funcionabilidade, praticidade e beleza Fale com o Fran Sérgio 3432 8519 Ou 99114 2073 Rua Minas Gerais 1065 Copenhagen Móveis Planejados Na ótica visual você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você Na ótica visual você é especial e pode contar com toda assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721 0689 Venha realçar seus olhos com muito charme e visual Churrascaria Recanto do Cupim Para você que gosta de saborear um bom churrasco Vem até nós Mais uma deliciosa opção para Franca e região E além do rodízio Servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio Playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Cerqueira 1807 No Complexo Galo Branco Disque entrega 3723 0007 Churrascaria Recanto do Cupim Duarte Interiores Temos uma linha completa de forro de PVC Cortinas, persianas, divisórias, gesso acartonado, piso laminado, porta sanfonada e papéis de parede Orçamento sem compromisso Rua Ouvidor Freire 2135 Centro Franca Fone 163724 6000 Ou 9 9166 8373 Luxo, beleza, você e sua casa merecem Duarte Interiores Voltando com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da Churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca Churrascaria Recanto do Cupim É o requinte do restaurante Com o prazer do rodízio É, e rodízio apenas 24,99 Meu irmão Você só encontra aqui no Recanto do Cupim É, e essa promoção incrível É válida No horário do almoço, de segunda a sexta E no horário do jantar, de terça a quinta Ok? Terça a quinta à noite De segunda a sexta No horário do almoço Rodízio apenas 24,99 É só aqui no Recanto do Cupim Lembrando que tem a programação musical Música ao vivo E essa programação começa na terça-feira A partir das 20 horas Com a gravação do Prosa Café e Viola De quarta a sábado à noite E domingo no horário do almoço O melhor da MPB Agora quer ficar quietinho em casa E receber aí As delícias do Recanto do Cupim É só ligar no disco que entrega 3723-0007 3723-0007 Ou acessar o site www.recantodocupim.com.br Você fica por dentro de tudo que acontece aqui na casa Das promoções e todos os eventos aqui do Recanto do Cupim Recanto do Cupim O requinte do restaurante Com o prazer do Rodízio Parceiro aqui do Prosa Café e Viola Estou tendo o prazer de receber de volta à nossa casa Esse casal que eu trago no coração Faz parte da história da música sertaneja brasileira E também da história aqui do Prosa Café e Viola Paulinho Gama e Adelita Prazerzão receber vocês de novo aqui Ô Sabino, obrigado É um prazer pra nós estar aqui Junto com você Agradecendo ao Ademir Convite que o Ademir nos fez Para comparecer Estamos aqui Marquinho, obrigado A turma aqui do conjunto É um prazer pra nós Prazer é nosso Tudo bem Adelita? Nossa, agora melhor né Porque estou aqui na casa Nossa casa, eu acho que é minha casa Com certeza, com certeza É, considero aqui a minha casa Começar com o que Paulinho? Vamos começar com Palavra Bonita Ô Vamos começar com essa né Amor, palavra bonita Assim é que se dizer Quase todos dizem ela Sem pensar e sem saber Consulte meu coração E eu então parecer Coitadinho, está quietinho Cansou de tanto sofrer Não, não e não Eu não quero mais amar O amor só me faz sofrer O amor só me fez chorar Não, não e não Eu não quero mais amar O amor só me fez sofrer O amor só me fez chorar Sem pensar e sem saber Puxa o fone, Valé Amor, palavra bonita Que nasce do coração Pra muitos traz alegria Pra outros traz em paixão Eu, porém, não vim doar, porque já me fez reação Para mim esta palavra só trouxe desilusão Não, 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 eu não quero mais amar O amor só me fez sofrer, o amor só me fez chorar Não, 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 eu não quero mais amar O amor só me fez sofrer, o amor só me fez chorar Amor, palavra bonita, manzinha de se dizer Quase todos dizem ela, sem mensagem, sem saber Consulte meu coração, e ele não parecer Foi tardinho, está quietinho, cansou de tanto sofrer Não, 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 eu não quero mais amar O amor só me fez sofrer, o amor só me fez chorar Não, 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 eu não quero mais amar O amor só me fez sofrer, o amor só me fez chorar Muito obrigado Muito obrigado Palavra bonita, Paulinho Gama e Adelito Acabou rimando Bom, anunciei no bloco anterior que vocês iam vir nesse bloco E anunciei vocês como um casal que completou a semana passada 55 anos de casal, 10 mesmo, Paulinho? É isso Coisa boa, parabéns 55 anos é uma vida, né? É uma vida Hoje nós já faz quase 50 anos que nós estamos cantando aqui em Franca, né? Certo O povo de Franca acolhe nós com todo o coração Sim E todo lugar que nós vamos aqui em Franca, o povo aplaude nós E graças a Deus nós devemos muito a esse público maravilhoso aqui de Franca que recebe nós bem E aplaude o cantor da terra, né? E o empresário Edemir, a Edemir ligou assim Oh, eu quero contratar uma trapezista pra vir aqui no meu programa Bom, o pessoal tá perguntando pra mim aqui o porquê da trapezista Eu já dei uma deixa aqui que você passou e pegou ela no circo, mas acaba de contar a história aí Por que que o Edemir ligou pedindo pra contratar uma trapezista? É que o Edemir descobriu que você foi falar, né? Aí ele descobriu que ela era trapezista no circo Certo E eu fui fazer um show no circo e rastei a trapezista Pronto Ele roubou a trapezista do circo Roubei a trapezista Pronto Vamos cantar mais? Vamos Vamos O que mais? O que vai agora? Vamos agora, camisa branca que é pedido seu Camisa branca Bom demais Obrigado A camisa branca que trago escondida Só usei na noite que te encontrei Foi a má rotanda amassada e torcida Das muitas vezes que te abracei Porque foi tirada com tanto carinho E no lugar dela senti seu calor Por nós esquecida ali num cantinho Foi a testemunha do nosso grande amor Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa viro o colarinho Sinal de um beijo que foi seu adeus Agora me deito e o sono não vem Pensando No corpo que me pertenceu Abraço a camisa porque ela tem Respo de batom e o perfume sem Paixão e saudade me enche de dor Porque nunca mais eu venho desse gozo Olhando a camisa que eu venho desse gozo Olhando a camisa que viu nosso amor Enxugo o pranto que molha meu rosto Naquela noite acordei sozinho Sentindo a camisa que eu venho desse gozo E naquela noite acordei sozinho Sentindo a camisa que eu venho desse gozo E naquela noite acordei sozinho Sentindo a camisa que eu venho desse gozo Muito obrigado, muito obrigado E também pode ligar para o empresário Aldemir Prado que ele contrata nós também É isso aí Pede para ele que não Telefone do Aldemir 34063933 Ou 99256-3267 Isso aí Paulinho Gama e Adelita para qualquer lugar do Brasil Com certeza Canta mais uma para a gente aí que é bom demais ver vocês dois cantarem Olha Agora nós vamos atender um pedido Que é do Aldemir Esse é o pedido do Aldemir Nós não podemos deixar de atender Aliás, essa música é um pedido de muita gente De muita gente Da minha época Rapaz, menino Na época eu acho que eu era menino Você lembra o ano que estourou? Foi 67 Bom, já criamos o suspenso O nome da moda? É Para Pedro Então vai lá É um baile lá na serra Na fazenda da ramada Foi por lá que o tal de Pedro Se chegou de madrugada Só escutei o zum zum Mas não sabia de nada Só vi a mulher gritando Esse Pedro é uma parada Para Pedro Pedro Para Para Pedro Para Pedro Para Para Pedro Para Pedro Para Era o Pedro lá no canto Beliscando a namorada Para Pedro Pedro Para Para Pedro Pedro Para Pedro Para Para Pedro Para Pedro Pedro Para Quando foi dar pelas tantas Que a farra estava animada Apagaram o lampião E a bagunça foi formada As velhas se revoltaram De troca não é de nada E o Pedro brigou com as velhas Deu uma telea danada Para Pedro Pedro Para Para Pedro Para Pedro Para Para Pedro Para Pedro Pedro Para E o Pedro fazia a cosca E as velhas davam risada Para Pedro Pedro Para Para Pedro Pedro Para Pedro Para Para Pedro Para Pedro Pedro Para Pedro Foi dançar um shot Com a velha Apaixonada Surgiu o velho da velha E a coisa foi comprenhada Pedro Correu pelos fundos Entrou numa porta errada E as moças E as moças levaram susto E gritavam desesperada Para Pedro Pedro Para E assim foi a noite inteira Até o fim da madrugada Para Pedro, para Pedro, para Para Pedro Muito obrigado Paulinho Gama e Adelita Para Pedro Coisa boa Obrigado mais uma vez Quer dizer que as portas estão sempre abertas E quando quiser voltar Você não vai impedir É só chegar e falar Tô cantando Quer cantar? Dá o tom e nós já puxamos É isso aí Muito obrigado Eu agradeço Você Toda a produção Ademiro Marquinho Todos vocês Os meninos aqui Que acompanham nós aqui Que é O Vanelli O Fabinho O David E o Ítalo Um abraço E nossos Convidados Assistentes O nosso abraço Até uma próxima Se Deus quiser Um abraço a todos vocês Um abraço Um carinho Muito grande para vocês Obrigado Obrigado Empresário Adelita Por ter nos convidado Tá E a hora que precisar Da gente É com muito carinho Que a gente vai estar aqui Aê Paulinho Gama E Adelita Coisa boa E nós Muito obrigada E nós vamos para mais Um rápido intervalo comercial Já já estamos de volta Com mais Prosa Café E Viola Bortolote Montagem e acabamento em calçados Há mais de 20 anos A Bortolote Atende Franca e região Com profissionais capacitados E equipamentos modernos Proporcionando qualidade E agilidade Fale com Helder Bortolote Serviços de Blaqueação Pontiação Costura lateral Rua Paulino Libone 921 Bairro São Joaquim Fone 16 3701 3263 Ou 9 9213 4813 A Bortolote Monta e acaba o seu calçado Na toca dos retalhos Você encontra os menores preços Em sintéticos por quilo Confira Verniz Bidim Bagum Curvin Material para tapeceiros E pra você Que fabrica bolsas Carteiras Ou cintas Com investimento baixo Você reduz o seu custo Mantendo a qualidade do produto Venha nos conhecer Avenida Chico Júlio 4482 Com o telefone 16 3703 4432 Toca dos retalhos A sua melhor opção Em sintéticos por quilo A CDE Consultoria Está há mais de 10 anos No mercado Atendendo Empresas industriais Comerciais E de serviços Em vários ramos De negócio Nosso objetivo É prestar serviços De alta qualidade Buscando soluções Para os nossos clientes Permitindo que o empresário Ou investidor Se dedique ao negócio Em si Deixando para a consultoria CDE A gestão compartilhada Ou interina Da empresa De forma a permitir Que a empresa Atinja seus objetivos A meta da consultoria CDE É atender ao cliente Solucionando suas dificuldades E zelando pela integridade Administrativa Primando pela qualidade E desenvolvimento De todo o processo Da empresa contratante Seja bem-vindo A consultoria CDE Voltando com o nosso Prosa, café e viola Diretamente aqui Da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca São Paulo Estamos chegando Ao finalzinho Do nosso programa de hoje Quero agradecer demais A você A você que nos acompanha Pelo canal 23 Na nossa TV Franca Canal 23 da NET Você que nos acompanha Brasil afora E até mundo afora Pelo site do programa Prosacaféeviola.com.br E você que gosta De ficar com a orelha No pé do rádio Curtindo o nosso Prosa, café e viola São mais de 60 rádios Retransmitindo o nosso programa Entre rádios AM Rádios FM E rádios web Espalhados pelo mundo Afora Certo? Nosso muito, muito obrigado É com muito carinho Que a gente faz Esse programa Pra você Bom Quero agradecer mais uma vez Triu Silvearado Aos amigos da Viola Da cidade de Nuporanga Paulinho Gama e Adelita Muito obrigado Vanelli Fábio Borges David Rachita Lucastro Aldemir Prado Na direção de tudo Aqui O Flávio Simões Roberto Sene Roger Fotografias Aliás, quero falar O telefone dele Que também é parceirão Da gente E mestre Marcos Prado As pessoas que Aparecem pouco Mas que são Muitíssimo Importantes Nesse processo todo Da TV Que a gente faz Com muito carinho Pra vocês Nosso muito obrigado A todos Da equipe Bom Falando em Roberto Roger Fotografias Pra você Que quer contratar Fotografia de altíssima qualidade Pra registrar tudo Aí no seu evento Quer conferir Você pode acessar O site do programa E conferir As fotos do Roberto Aqui Na Prosa Café e Viola Ele faz a cobertura Toda semana Aqui nas gravações Quem quiser contratar O Roberto Da Roger Fotografias É só ligar Pra 3701-6927 3701-6927 E contratar Roger Fotografia Bom Pra encerrar O programa de hoje Vamos com a música Eu tive o grande prazer De gravar Da nossa querida Fátima Leão Em parceria com Diego Lopes Música que se chama Sem Você Fátima Leão Sem Você Eu sou O sol que deixa de brilhar Sem Você Eu sou A areia que nunca viu mais Sou passageiro Apesado Que chega atrasado Numa estação Fumaça De um trem noturno Que se perde Em meio A escuridão Sou corda Sem viola Ser tão sem cantador Suave na gaiola Desejo sem amor Eu quero ser Aquilo que quiser que eu seja Quer me amar Me ame Quer me beijar Me beija Quero fazer Aquilo que quiser que eu faça Quer me abraçar Quer me abraçar Quer me abraçar Me abraçar Sem Você Eu sou A noite que esqueceu da lua Sem Você Eu sou Buraco no meio Buraco no meio da rua Eu quero ser Eu sou Aquilo que quiser que eu seja Quer me amar Quer me amar Quer me beijar Me beijar Quero fazer aquilo que quiser que eu faça Quer me beijar, me beijar Quer me abraçar, me abraçar Eu quero ser aquilo que quiser que eu seja Quer me amar, me ame Quer me beijar, me beija Quero fazer aquilo que quiser que eu faça Quer me beijar, me beija Quer me abraçar, me abraçar Quer me beijar, me beija Quer me abraçar, me abraçar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto